E aí, meus amigos queridos, essa é uma informação rápida. Hoje nós não teremos o papo de graça ao vivo. Você vai assistir reprises no canal 2, no canal 1. O canal 3 continua tudo normal, mas não teremos o papo ao vivo agora às 10 horas da manhã por uma razão simples. Eu pedi para não ter. Hoje eu estou cansado e ontem eu comecei a descansar. Vou voltar quarta-feira, amanhã, às 10 horas da manhã. Mas hoje eu estou precisando ainda de silêncio e quietude. Obrigado por todos os que compreendem e divulguem essa mudança. Quarta-feira, às 10 horas, portanto amanhã eu estou ao vivo com todos vocês. Comuniquem todo mundo, por favor. Um beijo.